Salve galera, que pique hein, que jogo maluco hein rapaziada, mas vamos lá, né cara, vou ver, vou analisar né cara, mostrar aqui, sentir o jogo da forma que eu vi, né, que talvez seja a mesma de muitos, né, que alguns, né, estão satisfeitos, outros irritados, outros putos, outros tristes, outros orgulhosos, eu acho que todo mundo vai combinar essas características na hora de falar sobre esse jogo, tô aqui na minha casa, tô aqui em Niterói, por que, Bruno, por que você não foi no jogo? Pra quem não acompanhou, não viu aí minha live, meu vídeo, eu já tava com o ingresso comprado e tudo, até publiquei nas minhas redes sociais, né, que eu já tava, que eu ia pro jogo, mas fui convidado pelo Casimiro Miguel pra fazer a transmissão do jogo com ele da semifinal, oficial do Campeonato Carioca, estive lá com ele, com o Luiz Felipe Freitas, né, com o Vitor, que foi um baita narrador, e a gente contou essa história pra vocês lá na live do Casimiro com 110 mil pessoas simultâneas, nunca tinha trabalhado pra 110 mil pessoas simultâneas na minha vida, nem no SBT, no SBT, rapaziada, né, que loucura, e, cara, foi muito bacana, e aí, a gente começa a contar a história desse jogo aqui, né, rapaziada, bom, é, Botafogo 2, Fluminense 1, e como é curioso, né, eu tava falando aqui a semana inteira, que eu, sem a menor discrepância, sem a menor cara de pau, né, eu, na verdade, com a maior cara de pau, né, é, eu queria que o Botafogo vencesse por um gol de diferença, porque eu queria o Botafogo vencendo o Clássico, eu queria o Botafogo ganhando a partida, mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria que o Botafogo fosse pra final do Carioca, por quê? Porque eu tô com medo do Flamengo? Não, porque simplesmente eu quero que o Luiz Castro tenha duas semanas cheias só pra treinar o time, é o que eu quero, eu acho que é o que o Luiz Castro quer, o que a comissão técnica quer, o que o departamento de futebol quer, né, mas os jogadores não tem nada a ver com isso, certo, os jogadores tem que entrar em campo, se doar pra vencer, de quanto for, e nesse caso, pelo regulamento, pra reverter o cenário, porque 1x0 o Botafogo, qualquer resultado por um gol de diferença pro Botafogo, dava a vaga pro Fluminense, já que o primeiro confronto foi 1x0 para o Fluminense, e foi isso que aconteceu, né, o Fluminense até começou com um volume um pouco maior de jogo, criou uma oportunidade, chutou uma bola na rede do lado de fora, tudo mais, né, enquanto isso, o Luiz Castro, ele assistindo, e na primeira metade do primeiro tempo, é bom dividir o jogo em quatro partes, na primeira metade, o Botafogo tava um pouquinho ali, não conseguindo encaixar, pelo trabalho que não é muito bem feito, o Luiz Castro, todo mundo falou, porra, cara, Luiz Castro, né, caralho, vai ter que, vai ter muito trabalho, né, cara, o John Texer tava lá com um latão de cerveja dele no estádio, o Botafogo faz 1x0 no momento em que o Fluminense tinha uma posse um pouco maior, né, erra o John Arias numa jogada que poderia ter saído no gol do Fluminense, do Kaique pro Xay, do Xay, uma linda bola pro Erisson que fez um gol, pra quem já jogou, eu não tenho dúvida que mais de 10 mil pessoas vão ver esse vídeo aqui, 10 mil, dentre as 10 mil vai ter um que vai comentar, já joguei bola com o Brownie, gol alá Daniel Brownie, gol de centroavante alá Brownie, tem a minha marca esse gol, meu amigo, corta pra um lado, corta pro outro, tromba pra cá, corta pra aqui, chutou de direita, golaço, meteu ele ali um bicuda, uma bicuda ali, o touro louco na bandeirinha do Fluminense, não é nenhum desrespeito, né, cara, ele sempre faz esse toda bandeirinha, 1x0, e eu até esperava uma postura mais agressiva do Fluminense no segundo tempo, mas não é isso que a gente viu do Abel não, cara, continuando e cozinhando o jogo, não conseguia produzir nada, o Botafogo ia chegando, o Xay quase marcou um gol, né, o Botafogo ia aproveitando as oportunidades numa outra linda bola do Xay, que jogou pra caralho, principalmente no segundo tempo, gol do Erisson, aos 45 do segundo tempo, o Botafogo, portanto, fazia 2x0 e naquele momento ia pra final pra enfrentar o Flamengo, e aí vai todo aquele filme na nossa, caralho, meu irmão, tipo assim, eu tava feliz, né, por quê? Porque o Botafogo reverteu um clássico, o Botafogo revertia ali um agregado, virava um jogo, né, de 180 minutos, ia pra final, e embora isso, né, vamos dizer, eu tava me contradizendo com aquele sentimento, mas é o sentimento de torcedor, né, cara, a gente tá aqui, né, a gente é apaixonado, a gente quer ver o Botafogo ganhando, e aí, meu amigo, naquele momento eu tava feliz que o Botafogo tava indo pra final, e dane esse planejamento que eu falei, que eu preferia que era 1x0, foda-se, ali eu queria que o Botafogo fizesse mais 3x4 e ganhasse o jogo de 4x0 e ia pra final com o Flamengo, e vamos ver no que que dá, né, é assim que o torcedor do Botafogo se sentiu, principalmente os que, cara, saíram rocos do Maracanã que eu não tenho certeza, que foi uma, que festa da torcida do Botafogo no Maracanã, né, foi o primeiro jogo do Botafogo no Maracanã esse ano, foi o primeiro, né, então, é, sensacional, né, absolutamente sensacional, e aí chega no fim do jogo, o Fred cava uma falta, né, e eu acho que houve um erro ali, eu não lembro quem cometeu a falta, se foi o Romildo, tudo mais, mas enfim, é, e aí, no cruzamento, o Fluminense acaba marcando o gol, o erro ali de marcação de encaixe no jogo aéreo, acontece, estaria puto, não fosse a minha prioridade, que é, tipo, a preparação do Campeonato Brasileiro, aí quando o Fluminense marca o gol, eu fico naquela de, putz, né, pelo menos a gente vai ter o tempo ali, então, é, no fim das contas, a situação, ela, ela aconteceu da maneira que eu desenhei, que era um Botafogo vencendo o clássico, ganhando o Fluminense, é inadmissível o Botafogo ficar tanto tempo sem vencer o Fluminense, tava desde 2019, né, já, né, três anos aí, né, desde aquela do Alex Santana de cabeça, é, então, o Botafogo vencendo o clássico, mas, pô, cara, fazer 2x0, colocar na nossa cabeça, caralho, vamos pra final, e aí, tomar, né, o gol de empate foi, é, foi a pica, né, então, mas, cara, acontece, e aí tivemos o lance, né, a pancada que o Fred deu ali no Romildo, né, e aí, é, era o último lance, não tenha dúvida, o atro, Paulo Renato, vamos pegar o nome completo dele, cara, é importante, sempre que a gente vai falar de árbitro, a gente não fala juiz, tá, juiz tem nome, senão fica cômodo pra ele, aí ele faz merda, e ele vai repetir as merdas que ele faz, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, é o árbitro principal, e aí, nada tira da minha cabeça, cara, que esse cara captou o jogo, né, deu o apito, até os jogadores do Fluminense, cara, torcida, todo mundo ficou incrédulo, a torcida do Fluminense nas redes sociais, caralho, que juiz safado, até eles, né, admitiram isso, né, e os jogadores do Botafogo cercaram, é no momento desse que eu vejo que, realmente, Deus não dá asa à cobra, né, Deus não faz maluquice, né, eu não podia ser jogador de futebol, porque, quando aquilo acontecesse, eu ia, é, cara, eu ia cobrir aquele maluco de porrada ali, ia ser suspenso, ia ser preso, né, ia nunca mais jogar futebol, o cara ia me processar, é o que ia acontecer ali, tá, eu, eu acho que todos aqui que estão, né, não apoio nenhum jogador do Botafogo fazer, porque, é, podem ser suspensos, mas é o que eu faria, me arrependeria depois, mas é o que eu faria, né, eu teria cobrido aquele maluco de porrada ali depois, desculpa, todo respeito até a pessoa, Paulo Renato, mas eu acho que até ele, se ele ver esse vídeo, ele vai me entender, porra, cara, realmente, esse eu fiz merda, né, ele vai me entender, né, e aí, nada me leva a crer, cara, porque é o seguinte, é, não fazia sentido isso pro Fluminense, pro Botafogo, pra ninguém, nada me leva a crer, que esse cara, sei lá, cara, esse maluco deve ser um jogador, né, um cara que tentou jogar bola frustrado, né, nunca deve ter jogado porra nenhuma, nunca foi ninguém na vida, e aí ele tem que aparecer de alguma forma, né, ele é árbitro, é um árbitro, uma merda de árbitro, desculpa, não tô falando da pessoa, tô falando do profissional, ele tem que aparecer de alguma maneira, né, então, tá aí o show que deu o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, né, que é um, é, é um ser humano que se propõe a fazer isso pra parecer absolutamente medíocre, tá, então, cara, só, é, analisando individualmente cada jogador, Douglas Borges, pra mim, fez o jogo seguro, não achei que ele falhou no último gol, tá, Daniel Borges, pra mim, fez uma partida muito segura, Sampaio, começou ali, teve alguns lances ali em que ele deu uma esfirrada ali de cabeça, mas eu achei que ele foi bem, Canu, também não achei mal hoje, Jonathan Silva, cara, surpreendentemente, gostei do Jonathan Silva em campo, tá, não gostei da entrada do Hugo, mas eu achei que o Jonathan Silva fez uma boa partida, não quero que ele continue no Botafogo, mas ele fez uma boa partida, na minha opinião, é, no meio campo, eu, eu vi ali o Barreto, teve aquela entrada ali do, do William Bigode no joelho dele, teve que sair, Romildo, né, vou na contramão de muitos aqui, o Romildo fez um bom jogo, entrou bem, tá, eu não gostei quando o, quando o Lúcio Flávio colocou o Romildo e não o Breno, mas ele foi bem, é, a gente teve ali a presença do, como é que é o nome dele, né, perdão, não colocou o Fabinho no caso, né, a gente teve a presença do Breno, né, o, do, do Kaique, perdão, caralho, tô tão confuso, né, cara, porra, o Kaique jogou e aí eu achei que o Kaique tava um pouco afobado mais que o normal, é, e a gente teve, teve o Riquelme, que eu acho que também não fez um jogo tão grandioso, o Luiz Fernando pra mim fez um jogo ruim, apesar de uma boa enfiada de bola que ele tinha dado, Shai, né, a partir da metade, segunda metade do primeiro tempo, começou a jogar pra caralho, né, jogou muito, 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 dominou o jogo, deu duas assistências lindas e o Edson foi o cara do jogo, na minha visão, 2x1 pro Botafogo, dos jogadores que entraram, né, do banco de reserva, a gente teve aí, por exemplo, Gabriel Conceição, conseguiu batalhar, a gente teve aí, é, o Romildo, que eu acabei de dizer como é que ele foi, o Juninho, né, que fez ali o feijão com arroz, enfim, né, além da entrada do Romildo, teve mais um aí que entrou, que eu não tô me lembrando, que foi o Hugo, né, e aí eu já falei que eu não gostei tanto da entrada do Hugo, tá bom? Gente, então é isso, tá? 2x1, Botafogo vence o Clássico, poderia ter vencido por 3x1, não fosse o árbitro, acho que a palavra que define o torcedor do Botafogo nesse momento de transição, nesse exorcismo, dessa despedida do Botafogo ruim, né, o que que a gente mais gostava no Botafogo ruim, né, era o Botafogo com brilho, com vontade, com garra, que sabia das suas limitações, mas que jogava com muita determinação, então eu posso estar aqui chateado pelo gol sofrido, posso estar irritado com a arbitragem, mas eu tô orgulhoso pra caralho dos jogadores do Botafogo, tá, tô orgulhoso pra caralho dos jogadores do Botafogo, porque se tem uma coisa que o torcedor do Botafogo sempre cobrou do jogador limitado nesse Botafogo que não dá certo, o Botafogo amador, né, é justamente a entrega, né, são esses que viraram ídolos do Botafogo, certo, então parabéns aos jogadores do Botafogo por essa partida do caralho que orgulhou muito o Botafoguense pela sua perseverança, pela entrega e pela vitória no Clássico que vem aos novos tempos, te espero no Botafogo Corinthians, porque a gente vai colocar 40 mil torcedores lá, fui!